O lote Yakuza é uma das coisas mais assustadoras que vocês vão ver, é o lote Yakuza. Spoiler do lote Yakuza? Por que Yakuza? Porque é só bagulho japonês. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa do lote Yakuza aqui pra vocês saberem. O lote Yakuza é um negócio absurdo, gente. Loti Yakuza é brabíssimo, é o nome do vídeo. Essa é a mala do carro, tá? Essa é a mala do uma C780 que tá comigo emprestada, que vocês vão ver vídeo em breve. E... A mala é funda, tá? Esse é o lote Yakuza. Alguém escorregou o brabíssimo. Não quero dar muito... Oi, Lato e Jeff, 15 meses já chegando junto e me divertindo com VCS, tamo junto sempre. Tamo junto. Eu levei lá no tiozão o lote Yakuza, foi o dia que eu levei o tombo. Total. E é isso daí. Caralho. Vou dar mais um spoilerzinho. O lote Yakuza. Brother. Estourei. Só item foda. Só item foda. Estourei fortão. Fortaço. E foi um fã que vendeu pra mim, mano. Inclusive eu agradeci muito a ele, porque vai agregar muito na minha coleção. Demais. Eu não tô pensando em grana, eu tô pensando na qualidade dos itens. Os itens estavam muito bem cuidados, cara. Assim, japonês, a cultura nipônica como um todo, asiática, sabe muito bem cuidar das coisas. Sabe? Uma paradinha dessa, o cara sabe cuidar, sabe guardar. Apesar que, eu comprei o lote. E o que que acontece? Playstation 1 tá tudo dando fungo. Vou tentar recuperar. Mas tá tudo dando fungo, eu tô com medo. Aí tem que testar, mano. Tem que testar. O que que eu fiz? Peguei, limpei, tirei poeira e tudo. Limpei. Armazenei. Pra ver se coisas fungo. Mas tava tudo dando fungo. Mas por quê? Muito tempo guardado, véi. Muito tempo guardado, tá ligado? O tiozão ficou doido com o lote shakuza, gente. O lote shakuza. Mês que vem. Eu tô com uma frente de conteúdo gostosa.